Foram bloqueadas por conta do Twitter, por conta daquele inquérito que a gente viu das fake news e uma das contas bloqueadas que não consta do inquérito é do ex-deputado Roberto Jefferson. Então a gente vai conversar com ele agora ao vivo, que é presidente também do PTB. Presidente, boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN. Primeiro, como o senhor soube desse bloqueio da sua conta no Twitter e como o senhor recebeu essa informação? Eu tomei um susto, fui twittar, eu abri o Twitter e estava lá a vedação, dizendo que eu tinha sido suspenso e a conta estava bloqueada. Aí eu comecei a me interagir, fui eu e outros tuiteiros ligados ao presidente Bolsonaro, ao movimento conservador ligado ao presidente Bolsonaro, tuiteiros como eu, eu especialmente, eu quero dizer a você, que estamos a se esconder um pouco os vícios dos ministros do Supremo. Eles não são homens perfeitos, é a pior composição dos últimos 100 anos da Corte Superior do Brasil, são lobistas, advogados, juízes do trabalho, juiz do trabalho na magistratura é segundo, já é juiz de segunda categoria, é o baixo clero, o cara da CLT, só tem um código para ele, a consolidação das leis do trabalho. juiz de meia boca, tem dois, envolve advogados ligados a empreiteiras, bancos e televisões e grandes escritórios de advocacias e partidos de esquerda. Infelizmente, é a pior corte do Supremo e se tem notícia, ela é tão ruim, ela vilipendia de tal maneira a Constituição, que ela chutou o capítulo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei e diz, é livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, não há ninguém aqui que não esteja assinando o que diz. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Nós estamos sendo obrigados a ter licença do Supremo, estamos sendo censurados pelo Supremo contra a Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Nós temos a nossa vida pessoal, a nossa intimidade, a nossa honra a todo momento exposta na sociedade porque o ministro Fachin, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes mandam a todo momento, os camburões da Polícia Federal, as nossas casas, eu recentemente recebi três visitas, eu moro numa cidade pequena do interior, comendador Levi Gasparian, tem oito mil municípios. Param dois camburões aqui na porta de casa e o povo vem pra rua perguntar se eu vou ser preso. E aí entram os policiais pra revistar até as intimidades da minha mulher, coisa que eu nunca fiz, abri uma gaveta da Ana Lúcia, minha esposa, pra ver o que tem dentro, que cor são as roupas íntimas, que marca são, nunca fiz, mas os policiais federais, amando do Alexandre de Moraes, amando do Fachin, fazem isso. É uma violação à tua vida privada, à tua honra, à tua imagem, e junto um monte de gente na rua, uma cidade pequena, e o doutor Jefferson tá sendo preso outra vez, vai ser preso, faltam homens de metralhadora, não entendo, pra quê? Não entendo. E pra quê? Pra dizer que é fake news? Mentira, não é mentira. Toda a minha mídia, Twitter, é assinada por mim. Tudo que está ali, gostem eles ou não, eu digo e assino. Não é fake news, é verdade, que notícias que são publicadas na imprensa saem na televisão com vocês, saem em outras televisões, saem nas rádios, saem nos jornais, saem nas revistas, e nós refuitamos, nós damos dimensão no Twitter. É que incomoda, porque eu tenho uma conta com 210 mil seguidores, e eu tenho 90 milhões, 91 milhões de interações. O meu Twitter dá 91 milhões de interações. É metade da população do Brasil, quase. E isso tem pegado firme nessa turma de urubus, esses homens de urubus, que trazem mau orgulho à pátria brasileira sendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputado, o senhor mesmo acabou de citar aí sobre essas buscas e apreensões que foram realizadas contra o senhor no âmbito do inquérito das fake news. E aí, nos próprios documentos apresentados pelo STF, o ministro cita que as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como gabinete do ódio, que vem se falando bastante sobre isso. Aliás, é um termo que ficou bastante popular nos últimos meses. E aí, eu gostaria de saber do senhor de que forma que o senhor pretende se defender, então, do que o senhor chama de gamburões da Polícia Federal ou de decisões que o senhor considera irregular. Eu, como é o nome desses carros de aluguel, amor? Uber, os Uber Black. São os carros grandes, aquelas caminhonetes grandes da Polícia Federal. O ministro Alexandre Moraes diz que eu faço parte de um urquim e recebo dinheiro. Não recebo dinheiro de ninguém. Eu escrevo da minha cabeça. Eu não tenho vinculação com nenhuma conta, a não ser comigo mesmo. Quem paga o que eu escrevo sou eu, com o salário que eu recebo. Eu pago as contas do meu celular. Ninguém me paga para fazer nada. Por crime. É o Supremo Tribunal Federal, hoje, uma organização criminosa para abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade é comum aos 11 ministros do Supremo. Eles formaram lá uma organização criminosa para a prática do crime de abuso de autoridade. E o chefe da urquim, eu não tenho dúvida de apontar ao senhor, que é o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, o senhor nega que nas suas postagens tem ali incitação ao ódio aos ministros do STF, denunciação caluniosa e ameaças, e essas duas últimas constam logo no início do inquérito? Nunca ameacei o ministro do Supremo. Quem ameaça não faz. Ameaça é conversa de otário. Quem ameaça não faz. Quem faz ameaça, ah, eu te ameaço. É um bobo. Quem ameaça é bobo. Quem deseja fazer, faz. Não manda recado e não ameaça. Eu não ameaço ninguém. Se precisar fazer, faço. Eu não vou ameaçar, até para que ninguém se previna de atitudes que eu tenha, talvez, que tomar um dia na vida. Sobre incitação ao ódio. Incitação ao ódio, dizer o que esses seres humanos são, polovistas. Você veja esse Alexandre de Moraes. Ele tem uma mulher, a dona Vivi de Moraes, que é tida como a maior jurista de Brasília. Ele tem nela longa manos com o exercício administrativo de advocacia. Essa dona Vivi de Moraes, que vocês nunca devem ter escutado nela como jurista, ela é a reencarnação rachada por Rui Barbosa, porque ela vence todas as disputas judiciais no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Ela é mulher do Alexandre de Moraes, advoga em tribunais superiores e ganha tudo. Mas quem é essa, a senhora deve ser? A Rui Barbosa rachada? A Rui Barbosa de saias? Não, é a dona Vivi. Quem é essa dona Vivi? Ninguém sabe, ninguém viu. É um barbo auricular. É uma ação terrível de lobby do ministro para um escritório milionário, que é da mulher dele, sócia dele, conjugal, na cama e na vida econômica. A mesma coisa é o ministro Luiz Barroso, que agora no jornal venceu uma ação no Deterrate, R$ 3.650.000. É o escritório dele. Por isso é que o Gilmar Mendes, com raiva, diz fecha teu escritório, fecha teu escritório, não pode você ficar com o escritório aberto. Então, são exemplos que se desqualificam, desmoralizam o Supremo Tribunal Federal. Quem gera ódio ao Supremo são os ministros do Supremo. É o seu Marco Aurélio Melo, que solta todos os piores traficantes do Brasil. Basta entrar um habeasportes, ele solta. É o seu Gilmar, os maiores bandidos, estelhão natalhos. É o Zé Durceu. Ele solta. Então, ele tem o ódio do povo, basta ver na mídia. Ele não anda na rua, não é só no Brasil, não. É em Portugal, que o povo quer bater nele. Quem gera o ódio é a atitude de ódio que eles tomam, achando que vão ficar em cúlios, em relação à sociedade brasileira. O mal gera o mal. Quem planta vento, pode tempestade. E eles estão plantando vento. Esses senhores foram nomeados. Eles não têm concurso público. Eles não foram eleitos. Eles não respondem à Constituição, no que toca ao conhecimento de direito, o notório saber jurídico. Para essa, o Toffoli, notório saber jurídico, tomou bomba em dois concursos de juiz. Que notório saber jurídico tem o presidente do Supremo? E ainda tem acusações que o Ministério Público vazou essa semana contra ele. Ele tem o rabo preso no cofre da Odebrecht e tem o rabo preso no cofre da OAS. Um reformou a casa dele por 500 mil reais. Do outro, ele recebia mensalão, recebia mensada. Ué, que moral tem esses homens para querer, da lição de moral, inferciar, impedir a livre expressão intelectual, não é? A livre manifestação do pensamento de qualquer pessoa. Eles não querem ser criticados. Eles querem cometer os maiores deslizes, as maiores afrontas éticas e morais, até criminais, contra a sociedade brasileira. E que é da nossa parte o silêncio cúmplice. Não terão. Eu vou agora, já estou aqui acertando a minha conta no Parler, vou para o Parler e vou continuar batendo nesses senhores da medalhinha para a raiz do cabelo. E é o que eles merecem receber. Críticas da medalhinha à raiz do cabelo. Não é crítica com ódio, é a crítica da verdade. E a pior coisa do mundo é a verdade. Ela dói mais que a calúnia. E eu não minto. Eu falo a verdade mesmo que a verdade me prejudique. Eu tenho um hábito comigo de uma lição que eu aprendi com meu pai. Quem nem te rouba. E quem rouba mata. Diga a verdade sempre, meu filho, mesmo que ela te prejudique. E eu digo a verdade mesmo que ela me prejudique. Eu não me escondo atrás da toga para tentar impedir que a minha verdade apareça. Senhor Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, muito obrigado então pela sua fala aqui ao vivo por telefone no Visão CNN sobre essa derrubada de contas, as contas que foram suspensas no Twitter. Não me agradeço. Obrigada, obrigado, presidente. Eu agradeço a vocês.